Música 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 Porra atrás cara velho Vai 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 Subindo porra vai 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 vou batendo aí vou batendo aí Ó Cês tão vendo né Ó O fêncio tal Cês tão vendo ele xingando aqui ó Eu vi eu vi Não mas mas ele tá xingando aqui sem motivo Ô Ribeiro tu manda parar e eu dou Não não Esse carro dele é muito ruim na curva ó Ele vai virar quer ver Vai rodou 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 Já coloquei um barra três Barra três bora Barra três bora O que é que ele vai virar O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? É que ele vai virar Não é? Não é? Só o piloto tem como né O que é da roça? O que é da roça? O que é mineiro? O que é índio? O que é índio? É que é um berrateiro Matar tudo Nossa Matar um Aqui tem coragem Confio no pai eterno aqui estou Firme e forte Eu não tenho Meu berrote Caralh Aquele dia Você me ajuda hein velho Caralh O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? Caralh O que é que ele vai virar? Caralh É porque quem botou aquele lado ele é automático Caralh Se você botar BR já vai braço Braço Caralh É eu odeio esse negócio na verdade mas eu dou canal Já joga a pingue nesse computador seu? É Tem que jogar porra É free fire Free fire é bom cara Ai você quebra né velho Puta que pariu que eu não respeito Que jogo que parei velho? Eu não jogo Eu não jogo Ah Paré é bom demais É muito conjunto Olha lá bateu Já prepara o trem bater Respeito jogador que pare Bateu? Bateu Bateu Eu não jogo Não jogo O que é que ele vai virar? Agora vai Pra Demi O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? Bateu Agora vai Bateu 4 vezes já. Pensei que era os coxos. Carreira pro polícia. Também. Pode crer. Joga lag nele. É bom, o carro dele corre demais. Ele só não vira nada, mas corre demais. Não, não, turismo não. Não é não. Turismo. Turismo, mano. Turismo, ele não... É o Super GT essa porra aí. É, bom, bom. Turismo, ele não é de ficar derrapando isso não. Ele é mais de todos os carros. Eu falei Super GT, não falei não? Não. Não. Não apontei nada não. Vai, agora pode tacar lag. Pode tacar lag. Foda-se. Não, agora tá em live. Nem pode meter o louco não. Pode sim, porra. O cara já meteu o louco já, fi? Não, não, pô. Eu tô falando que... Ele falou que ia valer 2kk e agora ele tá desmentindo. Ele falou. Ele falou que eu falei. Você me devolviu os 2kk. Não, não. Que porra. Não, eu falei. Se você ganhar, se você ganhar. Não, eu falei. Então, eu perdi, então você pode ficar com os seus 2kk aí. Não, então você me manda... É, eu falei. Eu falei desse jeito. O que você tá fazendo? Aí, sai, sai. 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 Vai que tá mesmo. Uhum. Tá aí, ó. Proisapelão. Pronto. Banido. Vambora. Depois eu mando pro... Proisapelão. Manda o grupo lá. Ei, o carro pegou um pouco. Pra mim também. É, mano. Ou você chama eles pro pai. Olha a live depois. Vambora. O carro pegou um pouco, meu filho. Calma. Sai daí, sai. Tá... Não, não, mano. É ilusão, filho. É ilusão, pô. É ilusão. É derrame. É derrame. Calma. Isso pra eu te encontrar o dedo, filho. Viram, né? Anti-RP. Não vira. Que sábado. Já vai. Primeiramente. Ele fez ofensa sem motivo. Depois ele... Verdade. Caralho. Vem na boa, tá? Agora que eu vou mesmo. Parou. Vambora. Vem na boa, tô aí na boa. Puta que pariu. Parou. Vai, 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 vai. Não, vai, vai, vai. Vamo... Vamo... Vamo fingir que tamo começando agora. Vamo... Vamo fingir que tamo começando agora. Vamo também. Vamo também. Vamo... Vamo... Vamo empinando. Ai, meu Deus. Tchau. Infelizmente cê caiu. Caiu não. Tchau. 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 Desce, carai. É um assalto. Beleza, passou por dentro do carro Suave, seu ladrão Só mesmo, pô Vem pegar Mano, isso é fuga pra ele Tô gravando É, eu fico só vendo Tá forçando, tá forçando A RP que sabe, viu P Tirou? Não, ele é de, ele é de gangue, rapó dele Ixi, minhas armas sumiu, viu Que viando Minhas armas sumiu, viu Ah, mano, esquece, cara, mano, é muito tanto a RP, velho Pelo amor Ai, ó, já era, vai esse aí, vai esse aí, vai esse aí William, eu botei a alimentação e ele me nasceu Aro, playboy Aro, poça, vai E aí, mano, assim Aro Quero saber que os caras, eles olham pra trás, vai ver quem tá soltando, velho, ó Foda que ele vai soltar bandido, velho Valeu muito a merda, mano Ah, já travou a mão, velho Viu? Uhum Uma palavra, ó Tudo minha resposta é certa Aí eu olhei a folha, come assim, tá tudo certo Tira aí 5.8 Aí eu olhei Alimentação Dos fomos Oxi Ih, GG Ih, braço demais Vai rodar, ó Bate no poche É, quem rodou foi tu Vai bater no poche Só deu ele batendo Tô dentro da RP Ixi, tá dando Mas eu tava Caralho 1 barra 32 Meu Caralho Ah, velho Vai, 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 vai Que raiva, que tem puta que a sua 1 barra 32, meu cara é muito bração, velho Olha isso Ela podia ter virado meio certo, né Laura, eu tô em live e tô jogando agora Por favor Nem vi o que que deu, velho Caralho Eu vou esticar, velho É o dificulto da vida, velho Pera aí 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 Caralho 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 Dá leg, dá leg Dá leg Tá aqui 2 barra 3 Bateu Bateu Oxi Tá no pó, jovem Tava dando ré aí Eu não sei se eu quero Ah, mas Pera aí 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 3 barra 3 Vai tomar Para essa porra de se calve Pera aí É 10 costas De raparei, cara Tem 200 conto na mão só, velho 200 conto Vai ficar sem carro, então Ah, eu toquei fogo mesmo Caralho Oxi, bração Ixi Deixava não, velho Esse aqui? Pedro Marcelinho Agora, olha lá E RP que sabe Descendo escada Cês tão vendo, né? Uhum Já começou bem a RP, hein? Tá beleza, então Vai É pra ser anti-RP Então vamos fazer anti-RP Não, pô Faz isso não Não, pô Eu desci a escada, né? O cara tava dando anti-RP Cês tão vendo? Não, mas em perseguição Se o cara... Não, é só pra ver onde a RP vai chegar Vamos ver, ó Ó Tem uma rampa ali, quer ver? Deixa eu tirar esse carregador Matou Virou a direita Virou a direita Meu Deus E aí, pivete? Sobe, mano Virou a direita Matou O PM foi pra vala Ali Vamos ver pra onde... Olha lá Mano Ô, véi É muito anti-RP, véi Pelo amor de Deus Esquerda Lixão esse cara, né, véi? Entrou no base, hein? Não Vadiu, não Vadiu, vamos começar a parar Ele vai onde é isso Ele tá subindo Ó Ó Me... Chega mais perto Matou o PM Vê se saiu rolando De um jeito, véi Eu fechei Ele matou no meio do carro, véi Ele derra paramba Ele acha Ele... Ele dando bait, véi Pelo amor de Deus, véi Não vou nem anunciar que é roubo mais, não Porque... Só vou anunciar que tá gravado Trouxe Pelo amor de Deus, ó Só falta ele olhar pra trás e dizer Roda, me lavou Estão �ontas, acerta Dos soldados do bondi Guerra Que te mira e te Erra Ou arrota esse pedrinho Moleque Até RPzinho Que tá descendo escada O cara tá rimando aqui De boia De boia Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Roda, roda Ai, qt Dois battery cliffista rái, vai Vambora É RP que fala né, é RP que fala É RP que fala Meu Deus, nem sei onde tá mais o cara véi Ah, ele se matou véi